Caralho, menor, escana, menor, escana, menor, pinota, é menor Pinota, e aí? Taca de cintas, de primeira, de segunda Que isso, menor, mete o pé, que isso, mete o pé, menor Tô pixadão, pelo escana, nem fuga na barca Caralho, ainda não no batalhão, não, não, meu dinheiro não Tô pixadão, pelo escana, nem fuga na barca Único dote que eu tenho é pra mim, lancha cagada De cento e sessenta eu arrasto e tacavar E tu, cento e sessenta eu arrasto e tacavar E tu, cento e sessenta eu arrasto E tu, o momento é o carro, ele tá Tô pichadão pelos cana Nem fuga na barca Caralho, ainda não no batalhão, não, não, meu dinheiro não no batalhão Tô pichadão pelos canais, tem fuga na barca O único dot que eu tenho é pra mim, lancha cagada De 160 eu arrasto e taca fora e tu De 160 eu arrasto e taca fora e tu De 160 eu arrasto e taca fora e tu Maletada, maletada, maletada Igual a barca não pega, eu vou te tacar fora e a barca não pega Eu vou te tacar fora e tu maletada, maletada, maletada Terra as barbunda na garupa da meia Esquece, esquece, é massagem, é pau Água e trejeira do maletada O XG não vai mais te amargar O XG vai chamar o brabo, o brabo do youtuber